Olá pessoal, olhem só que coisa mais linda a gente tá mostrando aqui novamente a nossa bonequinha porque algumas pessoas não assistiram o vídeo de ontem, ontem a gente, oi meninas, a gente não mostrou ontem a boneca, né, que é numa aula do YouTube, onde a gente tá fazendo a coxa da Juju, né, a gente na penúltima aula fez o bloco ontem a gente viu como fazer a assembleia dos blocos, né, colocando molduras e tudo mais, mas eu não aguentei mais porque eu tava já insistindo com o Bruno desde o começo que eu queria mostrar a minha filhotinha gato que é essa bonequinha que vai fazer parte, então, do quilt da Juju e eu trouxe, então, pra mostrar, pra dar alguns detalhes porque ainda tem gente perguntando aqui no Instagram, né, sobre a bonequinha, sobre a coxa porque ainda não entenderam porque não tiveram ainda a oportunidade de assistir lá o vídeo, então eu vou mostrar aqui também, tá o site pra ver com detalhes é tielili.com.br barra boneca, tá e eu vou explicar, então, pra vocês do que que se trata eu tô fazendo uma colcha com esses blocos que são os blocos, é, granny square que são os blocos dos quadradinhos da vovó ele tem esse nome porque se assemelha aqui àqueles quadradinhos de crochê e aí, desde o começo que eu tô falando que eu vou fazer essa colcha ser bem interativa que é uma colcha que a Júlia vai brincar com a colcha e aí, ontem, então, eu mostrei esses detalhes a colcha nós vamos terminar do jeito que a gente tá fazendo as aulas as aulas são gratuitas pra baixar o projeto é só ir lá no tialili.com.br barra Júlia e aí, lá tem o projeto, tudo direitinho, certinho tem até o kit também, tá, gente tem o link pra entrar no grupo do WhatsApp que é lá no tialili.com.br barra Júlia, tá pra fazer a colcha mas eu vou colocar nesta colcha alguns ambientes na verdade, na colcha em si a gente vai ter um ambiente que é o ambiente quarto nesse ambiente quarto a gente vai ver vai colocar uma colcha com bloquinhos miniatura vamos colocar lençol bordadinho vamos ter um travesseiro e ela vai poder colocar a bonequinha aqui dentro devidamente vestida de pijaminha eu já tenho pijaminha aqui pronto ou de camisola porque a bonequinha vai ter uma camisola também branquinha com bordadinho coisa mais fofa do mundo e aí ela vai poder colocar a boneca pra dormir só que quando a boneca não estiver dormindo ela vai ter um outro ambiente que é o ambiente quarto esse ambiente é o ambiente closet que é um ambiente que fica numa almofada tudo isso é patchwork tem aplicação tem bordado vai ter pintura também, tá tem um detalhezinho a gente tá vendo que tem dois quartinhos aqui olha, eu tenho papel de parede tem um bocado de coisa aqui isso é uma almofada eu já acabei de falar é uma almofada aí a gente abre as portas isso aqui é um armário onde a gente vai guardar as roupinhas que não estiverem sendo usadas mas eu tenho dois quadrinhos aqui e nesses quadrinhos a gente vai colocar os gatinhos, né que são, na verdade, são duas gatinhas uma gatinha segurando outra gatinha e coisa que eu esqueci de falar ontem a gatinha tem uma gatinha, tá que é um bichinho tipo um bichinho de pelúcia, né pra ela ficar não vai ser de pelúcia, não mas é um gatinho simbolizando um bonequinho pra dormir junto com ela e aí a gente vai fazer a pintura ou em giz de cera ou em lápis aquarelável e nós vamos bordar alguns detalhes desse dessa pintura, tá então, esses são os quadrinhos que vão ficar na parede aqui do ambiente closet na verdade é um armário, né uma parede do quarto mas eu chamo de closet porque tem um armário aqui onde a gente vai guardar as roupas então, são dois ambientes na verdade, tem até mais um eu chamo de ambiente, gente mas é assim são lugares onde ela vai interagir com a boneca, né e tem mais um tipo um berço é um Moisés que ela vai poder transportar porque, por exemplo isso fica na casa dela quando ela vier na minha casa ou quando for na casa da avó da mãe da minha nora ela pode levar o bercinho e uma sacolinha na sacolinha vão as roupinhas e o bercinho pra ela poder brincar com a boneca então, é bem interativo e isso é um curso que tá sendo oferecido lá no tialili.com.br barra boneca tá tem muita coisa, gente como tem coisa tem muita roupinha tem além da boneca, né os moldes são todos em tamanho natural a boneca é feita com com um fio tem um fio aqui peraí você vai ter o molde das roupas e você vai ensinar como costurar as roupas a gente tem os moldes em tamanho natural e a gente tem as aulas de como fazer porque vocês estão vendo que ele tem forro não é aquela roupinha que é, né simples elas tem forro tem roupinha tem saia tem camisa tem pijama tem blusinha tem acessórios então, tem a tiara tem lencinho tem sapato tem meia tem um guarda-roupa completo pra gente vestir a bonequinha e aí brincar, né brincar com a coxa com a almofada e tem mais um detalhe como muita gente ou vai fazer pras netas ou sobrinhas ou pra filho de amigo ou vai fazer até talvez pra vender eu incluí uma aula extra que é só pra quem comprar até hoje não vai passar de hoje não vai passar de hoje então comprou até hoje vai ganhar uma aula extra de modelagem eu até tenho aqui deixa eu pegar aqui um moldezinho das roupinhas e esta modelagem que eu faço eu fiz uma aula peraí que vai ser oferecida só pra quem comprar até hoje que é uma aula de modelagem das peças olha só das roupas não é a modelagem da boneca a boneca já tem tá o molde tudo em tamanho natural é uma boneca que ela não é uma boneca bebê como vocês podem ver ela é uma boneca gatinha ela é uma boneca que veste né a roupinha e é uma boneca que se encanta a criança desde pequenininha a Julia não tem dois anos ainda e já fica com a boneca agarrada pra cima e pra baixo mas ela vai poder usar até doze anos talvez até mais dependendo da menina porque ela é uma boneca fashion ela tem roupas que podem ser trocadas e quem adquirir até hoje vai ganhar a aula de modelagem como é que eu cheguei nesse molde como é que eu fiz a modelagem pra ficar do tamanho certinho ainda não tá abotoada aqui ó mas ela ficou do tamanho certinho ela tem ombro gente tá pra ficar no tamanho certinho e essa modelagem é pra qualquer boneca não é só essa pode ser boneca Barbie pode ser boneca que for a modelagem é feita e a gente tem o molde né que a gente faz pra depois poder fazer a boneca a roupinha que a gente quiser mas essa aula é uma aula extra que é só pra quem comprar até hoje tá o curso tá com um preço muito bacana eu diria até um preço simbólico porque ele tá numa promoção excelente devido a tudo que é oferecido nesse curso é claro que as aulas da coxa vão ficar lá tá no ambiente de aulas então você vai poder fazer isso em qualquer coxa que você quiser não necessariamente nesse modelinho de que é esse bloquinho né que é o quadradinho da vovó então qualquer coxa você vai poder colocar ou até em almofadas mesmo né então é uma brincadeira gente e assim eu tô brincando de boneca eu estou super apaixonada relaxando me divertindo e me encantando porque assim é a história eu mesma faço eu mesma gosto né mas você faz e você fica gente às vezes eu saio da minha sala fecho a porta depois eu volto pra trás pego a boneca ai que fofinha tão bonitinha coloco ela sentadinha lá bem ajeitadinha verifico se ela tá bem porque eu tenho gatos né os gatos podem entrar lá então eu verifico se ela tá num lugar bem protegida porque é uma delícia é um encanto mesmo então é uma oportunidade pra gente brincar também né não não é que arranca é que a bonequinha ela tava com a cabecinha assim só colocada no lugar mas não tava costurada e ai eu a Júlia veio eu fui mostrar pra ela segurando assim com a mão sabe e ai a Júlia pegou conforme ela pegou a boneca soltou a cabeça e ai ela falou ah quebrou fez assim ai eu falei ah vovó vai costurar e coisa e tal ela não sei se ela entendeu muito porque ela não tem nem dois anos ainda mas no outro dia que ela pegou que ela viu a boneca a primeira coisa que ela fez foi pegar e puxar pra ver se saia então ficou na cabeça dela é uma história né já começamos a contar história né já começamos a formar memórias né essa memória vai pra gente sempre quando ela crescer eu vou contar eu tenho certeza que ela vai se encantar com isso também não sei se vai lembrar mas vai de qualquer forma ficar encantada então a ideia é essa porque uma criança que vai brincar com a boneca desde cedo já em qualquer idade que ela tiver ela com certeza vai lembrar porque gente uma colcha com o ambiente pra você poder refazer tudo que você quiser trocar de roupa guardar roupa pôr a boneca pra dormir tirar a boneca então não é uma delícia e é um material que é extremamente prazeroso porque é orgânico né é tecido é tecido de algodão aliás é uma pergunta que já fizeram também então eu tô usando algodão aqui tá o enchimento é de daquele plumante mesmo então é um material bem acessível e ela é uma gatinha né vai ser bordadinho aqui no rosto e a gente vai ter roupinha bordada também modelada então dá pra fazer aqui pregar rendinha fazer franzidinho dá pra fazer mais curto dá pra fazer do jeito que a gente quiser e a boneca interage também ela é uma boneca toda esmolengate né ela tem todas todas as como é que fala as articulações né então ela vai poder brincar com a boneca pôr a boneca sentada fazer o que ela quiser até pra sentar e ficar com os pezinhos penduradinhos então é uma boneca que a gente consegue é uma boneca super segura porque é uma preocupação também que aliás a gente até explica no curso se você vai pregar um botão ou qualquer que seja tem que ser extremamente bem pregado porque criança sabe como é então é uma responsabilidade né mas eu coloquei aqui no pijaminha tem botãozinho muitíssimo bem pregado pra não sair e de qualquer forma são informações que a gente passa também lá no curso tá gente aqui tá um cheiro maravilhoso porque olha que eu uso pra fazer uso caixinhas de sabonete esse sabonete é uma delícia olha eu fazendo propaganda do Francis e aí a gente pode usar a caixinha pra poder cortar e aí a gente já tem também ali guardar um cheirinho delicioso né a necessaire onde estão os moldezinhos tá super cheirosa um detalhe eu gosto de deixar tudo separadinho meus vestidinhos tem nomes dos vestidos a maior parte das vezes é com relação ao tecido mas pode ser também vestido com saia com preguinha e assim por diante e aí eu vou guardando separadinhos os moldezinhos né e os moldes podem ser reutilizados pra outros modelinhos principalmente do corpo né a partir dele a gente já varia então todas essas explicações estão nessa aula extra que é só pra quem comprar até hoje tá comprou até hoje vai ganhar a aula de modelagem é uma aula workshop de modelagem de pra fazer isso gente ó pra fazer este molde né ou o molde que você quiser molde da calça molde do que quer que seja tá a primeira aula do curso estará no ar durante essa semana durante essa semana a primeira aula porque nós vamos terminar a coxa tá e aí depois de terminada a coxa a gente já vai fazer o ambiente já vamos começar a bonequinha também então tem muito detalhe gente muita técnica bacana viu pra fazer porque a ideia inclusive era é como você explicou no começo né as pessoas entraram agora não é só o curso da boneca não não os ambientes sim com certeza é os ambientes também todos eles inclusive a aula aqui da pintura né e do bordado depois então tem um bocado de coisa bacana pra gente ver o que o desenho é uma almofada é aqui embaixo dá pra ver tá no lugar certo então isso aqui é um peraí gente ai gente desculpem não sei se vocês estão ouvindo mas de vez em quando dá uma atrovejada tava uma chuva aqui mais cedo por isso que a gente entrou um pouquinho mais tarde olha aqui a cama né pra poder colocar a boneca então tem lençol vira de lençol a mantinha o o travesseiro e esse é o ambiente que é o closet que é o armário tem né papel de parede então é uma é uma almofada mais as portinhas abrem pra gente poder guardar ali as roupinhas que não estiverem na boneca na falta de uma palavra melhor tudo isso é tátil não é chapado não não é tudo isso é claro é pra interagir ela vai abrir a porta guardar a roupinha pegar e tudo mais então é pra brincar mesmo é uma coisa que é é bem lúdica é pra brincar mesmo tá pode dar uma tchelili.com.br barra boneca tchelili.com.br barra boneca obrigada olha gente olha que gracinha dá pra ver quem fizer parte hoje ganha o workshop pra fazer a modelagem né mas no curso claro vai ter também no curso vai tudo isso todas as pecinhas que estão escritas lá de roupinha vão ter os moldes e aulas pra gente poder fazer porque nem todo mundo sabe colocar forro pra ficar desse jeito assim né tudo embutidinho tudo acabadinho né então a gente vai fazer as roupas e vai claro que vai ter os moldezinhos de todas elas em tamanho natural o molde da gatinha e de tudo que precisar de molde vai ter molde tá tem coisas que são medidas né mas o que precisa de molde é molde inclusive os riscos do bordadinho aula do bordadinho e tudo mais gente é assim é muita coisa muita coisa pelo valor que tá lá então vale a pena tá dá uma olhadinha agradeceu pela dica da caixinha de sabonete ah é uma ideia linda tem uma pessoa que falou que a Cláudia usa caixa de sabão em pó pra os moldes que também deixa ah também caixa de sabão em pó aqui recentemente a gente comprou caixa de bombom que o Lex deu pros professores né eu fiz os saquinhos de lembrancinha pra eles e a gente colocou bombom dentro eu usei também a caixinha de bombom e caixa de cereal tudo a gente usa mas eu gosto muito da dica do sabonete por causa do cheirinho que fica a Costuleila teve uma pergunta eu peguei esse curso da Boneca Ambiente terá uma montagem dos blocos da colcha sim a colcha todas as aulas que a gente já fez vão estar lá inclusive uma aula extra que a gente postou no grupo do Whatsapp que é uma aula pra conseguir manusear a placa a régua e o cortador a placa a régua e o cortador como montar o bloco como costurar como fazer a margem de costura então tem uma aula básica mas uma aula não é básica a aula do básico mas muito completa e essa aula também vai ficar lá no ambiente de aula do kit da Juju você pediu para eu pegar o celular para ver os saquinhos dos professores né Lex dos professores homens das professoras mulheres pode pegar o celular que ainda vai dar esses né pode são perguntas do o que que é mesmo de quem está no grupo né pra ah sim é verdade as meninas do grupo fizeram algumas perguntas o Bruno vai ler então pra eu poder responder de quem está no grupo do tiania.com.br que é pra fazer a coxa né isso pode então mostrar a coxa por favor mostrar mostrar a coxa não coxa não o bloco ah tá posso vou pegar um outro que está aqui ó e esse é o bloco o bloco são vários né tem várias montagens mas a explicação da coxa é bem completa a gente mostrou até como fazer a variedade de cores como escolher as cores como dispor pra ficar bonito bem distribuído tem toda a explicação bem bem completa tá fala Bruno tô vendo um comentário que eu achei bonitinho ela diz tem curso propria o curso pra quando tiver uma neta pequena as minhas já são moças então enquanto não chega ela vai treinando ah então você pode ter uma é isso que eu pensei você pode ter uma neta mas pode ter uma bisneta né com certeza vai ser vai ser bem bacana ah o sobre o projeto você vai mandar atualizado no grupo hoje né isso é o projeto vai hoje ainda atualização vai hoje ainda porque o Bruno me ajuda em alguns detalhes e agora a tarde teve muita chuva aqui a gente daqui a pouco já vai colocar lá também fala Bruno ó que pequenininho acho que não tem pergunta técnica assim do projeto que bom porque a aula foi bem foi bem aliás a aula continua lá no youtube sim pra quem tá no grupo tem o projeto lá é então a aula ainda continua lá o projeto tá lá também a medida dos quadradinhos da coxa é de 6 por 6 6 por 6 centímetros exatamente 6 por 6 centímetros e elas estão conversando bastante aí você pega então o celular pra poder conversar com elas tá já já pega o celular pra gente bater papo no 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 whatsapp tá no grupo do whatsapp que é pra quem tá fazendo a coxa junto é exato então as aulas estão lá depois as aulas vão ficar no ambiente de aula da boneca tá porque não é só boneca né é um quilte interativo e com os ambientes que eu falei e e depois tem também pra quem já adquiriu quem adquiriu hoje até a meia noite ainda vai ganhar a aula de modelagem tá modelagem das roupas das bonecas antes de você dar o site novamente e finalizar é isso aqui que você ensina lá no curso que é deixar o bloco interativo é você vai fazer na coxa da Júlia né que é cada dia da vovó e você vai ensinar também como fazer em qualquer outro quilte com bloco diferente é porque a explicação vale pra qualquer bloco tá explicação é pra qualquer bloco não precisa ser sempre o mesmo porque as vezes você quer modificar um detalhe né tem várias netas então dá pra modificar é a gente quer fazer uma coxa com um bloco diferente isso é então dá pra ser em qualquer bloco mas a explicação vai estar então gente assim ó a coxa se você entrar no tialili.com.br barra Júlia você consegue fazer a coxa junto com a gente mas não com o bloco interativo esse detalhe da dos ambientes que eu chamo né o quarto de dormir e o closet a boneca as roupinhas da boneca os acessórios todos é um curso da sua parte que está no tialili.com.br barra boneca tá bom é tialili.com.br barra boneca isso posso comprar o acesso ao curso é sempre bom verificar o e-mail isso é verifica o e-mail porque lá no e-mail tem um link pra você entrar pra você mudar sua senha pra você com instruções de acesso porque aí você acessa um ambiente de aula e aí as aulas da coxa já vão estar lá Bruno? não a gente coloca tá o Bruno logo coloca já as aulas e a primeira aula do curso durante a semana isso é assim que terminar a coxa a gente já começa com as aulas e aí os conteúdos vão entrando um depois do outro justamente do jeito é seguido né o que se faz primeiro primeiro a boneca depois a roupa e assim por diante tá bom? se não encontrar o e-mail na caixa de entrada pode estar no lixo eletrônico ou na caixa de spam é ou caixa promoções no e-mail essas caixas que não são a caixa de entrada é pra onde vão aquilo que a gente não deseja às vezes o que a gente deseja também vai pra lá tá então é isso gente eu vim explicar de novo e pra não deixar passar também esse prazo né porque eu acho que muita gente vai querer fazer o valor gente só essa aula da modelagem já cobre o valor tá porque é uma aula big especial pra você ver como é que você faz a modelagem então das roupinhas de boneca tá bom? então eu vou esperar vocês e um beijinho gente fiquem com Deus tchau tchau tchau